Quem não tinha o chão? Tem a mais? Tem a mais, é? 14, amarelo 10 10 Quem é amarelo? Quem foi que entrou? Cartão 3 3 3 É Está com o número no bolete Está com o número no bolete Pô gente como é que as duas brigas Vai Lívia, a gente não gol Foi forte De lado, viu? De lado, viu? De lado, viu? Sozinha, sozinha Sozinha Vai, vai, vai A Lúnia, a Lúnia, a Lúnia, a Lúnia O cara tem que estar um pouquinho, bicho. É quando cantar qualquer pessoa. Não, tem que estar também. Eu sou teu fã, pai. Vai matar a moleira, passar por aqui. Vai, Líbia, vai no gol. Vai no gol. Essa foi jogada demais. É legal. É louco do futebol. É louco do futebol. É louco do futebol. Cor ölse, copoca! É louco do futebol. Qual vai, quer fazer o futebol? Vai, Fati, no gol! Gol! Uh! 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 Era pra ela dar uma bomba a do outro. Olha aí, Raza, Gerard! Uh! 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 Olha aí! Empurra a bola pra dentro do logo! Tá comemorando aqui de ser o gol! Uh! Uh! Vai, Paty! Passa pra frente, Lívia. Lívia não tem que receber as bolas. Bora, Mari! Bora! Mexe, bomba, Paty! Vai! Amiga! Coleira boa! Coleira boa! Amiga! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, Lívia! Bate pro gol! Vai, Lívia! Vai, Lívia! Vai, Lívia! Vai, Lívia! Vai, Lívia! Carlinha! Você tem que estar aqui fora. Orienta as meninas, ó. Elas estão assistindo os jogos. Cada um marca um, ó. Cada um marca um. Tudo a hora, hein! Vai, Lívia! Calma, Jair! Vai, Lili! Vai, Vai! Calma, Jair! Calma! Paramos aqui, não tem nada aqui.